Vem aí, Mofo 5 Quando é noite de lua, a seresta na rua Ele iniciou no santo 50 Violante e pesado, seresteiro animado, querendo cantar Quem não se lembra, tá ver a coisa Aí vem um cavaquinho chorando, baixinho Uma linda canção Orival Sendo Aí neste momento Eu relembro o lamento do meu coração Mofo 5 Vem em estrelas As melodias Não tem poesias Pra gente sonhar Só existe maldade Eu sinto saudade Da seresta ao ar Eu sinto saudade Eu sinto saudade Eu sinto saudade Obrigado.